Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, da Pós-TV 247, do canal do Sejus, do canal do Filosofia e Movimento, da Universidade Livre Pampédia, que também tem um canal, estamos juntos aqui na construção desse Paz e Bem. Pedindo que vocês se inscrevam nesses canais, que vocês curtam, compartilhem, que deixem seus comentários para que nós possamos subir nos algoritmos. Nós sabemos que, para quem é progressista, isso é bastante complicado, né? As redes não nos favorecem. Então, vamos realizar esse engajamento digital através do curtir, do compartilhar, do comentar das nossas próprias redes. Então, no dia de hoje, nós estamos estudando o livro do Anselm Grimm, que é um monge. Nós estamos estudando um livro sobre o transtorno borderline, né? Que é reencontrar o próprio centro, que ele fez em parceria com a sobrinha dele, psiquiatra, trabalhando nos centros, mas que o transtorno borderline ou limita, como eu prefiro chamar, ele pode ser acolhido de diversas formas, para quem hoje em dia, nós sabemos que durante a pandemia, as pessoas têm aumentado muito a questão dos transtornos mentais. Então, a tentativa que eu tenho feito é de trazer uma mensagem de espiritualidade que, nesse momento, possa nos amparar, porque algumas pessoas não têm condição de pagar psicólogo, psiquiatra, comprar medicação, enfim, de fazer tudo aquilo que é necessário neste momento, porque as pessoas também estão em situação financeira bastante complicada. Então, perderam emprego, enfim, tiveram salário reduzido, enfim, tudo isso que a gente está vivendo aqui numa escalada enorme. Então, a tentativa é de nos harmonizarmos a partir do olhar do Anselmo e também dessa conversa amiga aqui. Me contem o que vocês acharam se nós estamos seguindo por um caminho positivo, por favor. Então, hoje nós vamos dizer o seguinte, transtorno, a falta de ligação, a falta de ligação. Nesse momento, nós estamos sentindo uma falta de ligação muito grande, né? De conexão com o outro, conosco. Ele vai dizer o seguinte, transtornos de apego tornam-se transtornos de personalidade. Então, vamos ver o que ele quer dizer. Ele vai dizer assim, quando os filhos nos primeiros anos de vida são negligenciados ou sofrem abuso, sejam eles sexuais, corporais ou psíquicos, e não têm à disposição nenhuma parceria de ligação saudável, confiável, pode resultar daí um transtorno de apego. Ainda que uma mãe psiquicamente doente não consiga se ocupar adequadamente do seu filho, essa pode ser a consequência. Os transtornos de apego na adolescência ou no início da idade adulta resultam, em algum momento, em transtornos de personalidade. E o transtorno de personalidade limítrofe, ele pode surgir dessa forma e se tornar um fator de risco para o surgimento de outras anomalias e de outros transtornos de personalidade. Ele foi orientado por uma psiquiatra, então ele tem embasamento para dizer isso, né? Ela é coautora do livro. Eu não sou, eu só estou traduzindo o que está falando aqui. Ele vai dizer assim, na minha própria atividade na psiquiatria estacionária, um jovem havia crescido em meio a relações sociais muito difíceis. Seus pais, com anomalias psíquicas, separaram durante a gravidez. A mãe, realmente, repetidamente de tratamento estacionário, desde os primeiros anos de vida da filha, por causa do seu problema borderline da dependência. A menina, acomodada em diversos orfanatos, veio pela primeira vez ao tratamento psicoterapêutico, ainda durante a puberdade, com sintomas marcadamente depressivos, comportamento autodestrutivo e pensamento suicida. E, além disso, ela apresentava transtorno de apego, por causa da qual, na realidade, deveria ter se submetido a um tratamento anterior, ele diz assim. Então, ela tinha um quadro sintomático de limítrofe em estágio inicial, que era nítido. Então, o que ela fez? Ele passou por diferentes terapeutas, mas ele começou interrompendo, né? Ela começou reagindo, interrompendo a relação terapêutica. Peraí, gente, me atrapalhei. Ele vai dizer assim, o comportamento nitidamente manipulador e divisor foi, repetidamente, foi tema da conversa. Isso teve um efeito positivo. Por quê? Porque, inclusive, com o passar do tempo, essas pessoas começaram a confiar em alguém. Então, olha a importância da espiritualidade, né? O Anselmo, como um monge tão reconhecido no mundo, ele pegou esses casos, trabalhando nesse centro clínico, numa atividade junto com especialistas de saúde, que não é dispensável isso, mas ele se transforma num conselheiro, num conselheiro espiritual, em que essas pessoas que não confiam em ninguém, elas podem ter ali uma espécie de âncora, né? Tá numa canoa furada? Não, tem uma âncora ali, vamos jogar e vamos segurar nela que a gente aguenta ficar na tempestade, né? Porque a pessoa está numa tempestade, uma ebulição, uma tensão. Então, ele vai dizer assim, termos terapeutas parceiros constantes e duradores é uma das possibilidades para se tratar o limito, que acho que grande parte dos transtornos. Só que o que acontece é que muitas vezes essas pessoas fazem o que se chama de contratransferência, então elas acabam se afastando dos terapeutas. E ele vai dizer, olha, uma forma relevante de relação saudável é aquela que a pessoa experimente que o terapeuta não estalhe porque a suporta, que suporta aquela pessoa, mas que principalmente que ele não a abandona. Então, tem uma diferença muito grande. Então, ter uma boa relação com esse conselheiro espiritual é como ter um amigo, né? E neste momento, essa pessoa vai se sentindo aceita, ela vai se sentindo segura, mas aí ele vai dizer, a igreja também tem uma tarefa importante. Aí eu já não sei, não é meu multiverso, nós espíritas progressistas não temos nem centro, não temos templo de adoração, estamos construindo um projeto virtual aí com o Sejus, né? Que vocês já conhecem do canal. Então, ele vai dizer assim, que a igreja tem esse papel porque ela oferece um espaço comunitário para todos, inclusive, principalmente para os jovens, né? E ele vai dizer o seguinte, que quando o grupo conhece a questão do transtorno, ele vai dizer do limítrofe, do borderline, mas de qualquer transtorno, e lida com o doente de maneira clara, isso pode ser muito saudável para o paciente. Dizer, olha, ok, a gente sabe que você tem essa questão, mas estamos aqui, né? Acolhendo, né? Sem rodeios. Então, como eles têm uma falta de ligação, assim como também, segundo o Anselmo, os jovens que têm o TDA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles não conseguem suportar nenhum sossego, eles precisam estar constantemente em movimento. Uma professora contou a respeito do seu filho de 10 anos que consumia completamente o seu problema de TDA. Depois da primeira comunhão, ele insistia em ser coroinha. A mãe teve medo de que ele, no altar, fosse tão inquieto como em casa, e por isso a missa se tornou um tormento para ela. Olha isso. Pois ela ficava pensando o que os outros pensariam dela como mãe. Na primeira missa, na primeira missa, olha o que aconteceu. O filho serviu como coroinha. Ela mal conseguia acreditar nos seus olhos. Seu filho estava de pé no altar, vestido de coroinha, totalmente quieta e retraído. Ela se interrogou a um papel maior que aquele mesmo, né? Porque ele estava ligado a um ritual. Então, veja a importância de nós termos rituais, né? Nos mais diferentes transtornos, né? Seja o ritual de organizar a casa, seja o ritual de acordar, seja o ritual de dormir. Então, por exemplo, aqui ele relata que a ensinação de peças de teatro tem um efeito extremamente positivo sobre crianças, que elas se integram nesse papel. Na liturgia da igreja, ele está dizendo aqui que também tem isso. Então, ele vai dizer que, segundo Karl Rahner, o mistério é a designação apropriada para Deus. Deus é um mistério absoluto. Quando estamos ligados a esse mistério, a inquietação interior dos afetados, seja pelo TDA, pelo Bodenlário, por outras coisas, pode ser transformada numa integração de algo que nos excede. A ligação ao mistério é, em última instância, o termo religião exprime. Religião vem de religar, e a gente sabe disso. Religar a Deus. Religação a Deus. Então, são experiências de... Aqui também ele está relatando experiências de comunidade de hipertência. Isso eu vejo que é muito forte, porque eu faço parte do grupo também de economia de Francisco, liderado pelo Eduardo Brasileiro, e eu vejo que é muito forte esse sentimento de comunidade, de pertença, das paróquias, dos pais. Isso eu acho muito bonito no catolicismo. Nós não temos esse rigor todo. Claro que eu me sinto extremamente ligada, adoro a Universidade Livre Pampédia, agora eu, pessoalmente, e o SEJUS fazemos parte da ABPE, que é a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Então, nos sentimos próximos a isso. Mas essa vivência, essa construção mais de pertença ainda é uma coisa que, como o espiritismo é muito recente, ainda está se desenvolvendo, mas que eu acho extremamente bonita no catolicismo. Então, assim, me dá muita alegria ver esse sentimento de pertença que os católicos têm. Então, ele vai dizer o seguinte, os clientes com o Baudelaire podem experimentar a ligação interior também na missa ou participação de rituais. Muitos não saberiam onde começar. Uma boa maneira seria a participação ativa, o coroinha, leitor, comentarista, enfim. É benéfico que eles participem desses rituais, da parte cênica, da parte da procissão, enfim, de tudo isso. Tem as procissões na Bahia, que Maria Bethânia... Eu já fiz até um par de bênçãos de Maria Bethânia em as procissões na Bahia, chamado Fevereiros, baseado num documentário que ela lançou, o Mônimo. E eu acho linda aquela procissão com todo mundo cantando. Eu acho muito legal. E ele vai dizer assim, o ato de caminhar numa peregrinação sempre é algo aberto para o mistério que envolve todos os peregrinos e para qual todos caminham. Para os afetados pelo borderline, também pode ser positiva as formas estáveis com as quais se celebram uma missa. Muitas vezes, a linguagem das antigas orações é enriquecida pelas experiências de fé de século. Quando afetado pelo borderline ouve, eu profere uma antiga oração, como, por exemplo, o Pai Nosso, ele consegue imaginar que essa oração, muitas pessoas, por assim dizer, o apoiam, o respaldam e dizem, nós te apoiamos e estamos do teu lado, estamos contigo e te respaldamos. Para nós, espíritas, nós entendemos que quando fazemos uma oração, nós estamos elevando o nosso pensamento e, muito possível, atraindo espíritos superiores e que esses espíritos superiores nos trazem essa harmonia e essa quietude através de bons fluidos que eles nos transmitem. Mas aqui nós estamos falando do Anselmo e estamos olhando com a nossa visão sem querer mudar nada de lugar, apenas complementando. Então, para vocês que nos assistiram, agora tem Caminhos do Espiritismo. Nós estamos estudando Revista Espírita de 1858, material extensamente produzido por mês com mais de 400 páginas por Allan Kardec. Estejam conosco, deixem seu like, nós ficaremos muito felizes. Um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem. Música Obrigado.